A cansada senta, se acredita, tenta Se tá frio, esquenta, se tá fora, entra Se pediu, aguenta, se pediu, aguenta Se sujou, cai fora, se dá pé, namora Tá doendo, chora, tá caindo, escora Não tá bom, melhora, não tá bom, melhora Se aperta, grite, se tá chato, agite Se não tem, acredite, se for falta, pite Se não é, imite Se é do mato, amance Trabalhou, descanse Se tem festa, dança Se tá longe, alcance Use sua chance Use sua chance Se tá puto, quebre Tá feliz, né, quebre Se venceu, celebre Se tá velha, quebre Corra atrás da lebre Corra atrás da lebre Se perdeu, procure Se é seu, segure Se tá mal, segure Se é verdade, jure Quer saber, apure Quer saber, apure Se sobrou, cujele Se não vai, cancele Se inocente, apele Escrevo, se repele Nunca se atropele Se inscreveu, remeta Se engrossou, se meta Quer dever, prometa Pra moldar dita Não se submeta Não se submeta Briltré É hora É hora Não se submeta É hora É hora É hora É hora É hora É hora Obrigado.